Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Arianna Nunes e eu estou aqui para dar continuidade ao episódio mensal da carteira Renda Maior na Eitor. Não percam já a seguir qual foi o reforço que eu decidi fazer este mês. Antes de mais, muito obrigada a todas as pessoas que ajudam o canal Renda Maior a crescer e que fazem com que o mesmo possa chegar até mais pessoas, partilhando assim estes temas tão importantes na realidade portuguesa como a educação financeira e os investimentos. Sem mais demoras, vamos então passar aqui desde já para a tela do meu computador para vermos como está a carteira do Renda Maior este mês. Pois bem, já estou aqui então na tela do meu computador, como podem ver, esta é a carteira do canal Renda Maior, no qual este mês de março apresenta-se desta forma. É uma carteira que está lucrativa, temos aqui então 218 euros com o capital total, o valor da carteira está nos 1279,75, aqui o mercado já abriu, portanto, como vocês podem ver, está neste momento já a fazer as suas operações, a carteira está quase toda a positivo, menos aqui a posição do Walmart. Se vocês verificarem nesta carteira, conforme eu tenho dito, eu tenho muitas empresas Blue Ship Stocks, que para quem não sabe são empresas estabelecidas no mercado, financeiramente sólidas, os investimentos normalmente são mais seguros porque são também para longo prazo e também algumas delas têm tipos de setores duradouros, nomeadamente setores que vão continuar aí durante os próximos anos e as próximas décadas. Uma delas é a que é a Walmart, que apesar de estar com uma posição negativa neste momento, não realizável, porque eu ainda não tenho prejuízo, porque não fiz a venda, eu só sairei com uma posição em prejuízo se vender essa posição, mas a verdade é que ela está negativa aqui na carteira e também é importante falar sobre isso. E neste caso, é uma empresa que eu acredito que é duradoura, tendo em conta o tipo de setor onde está neste momento inserida, que é o retalho de bens de primeira necessidade, o retalho alimentar, e esta empresa é uma empresa financeiramente sólida, tem cash, tem dinheiro para poder fazer aqui outro tipo de investimentos e reinventar-se em relação àquilo que neste momento nós necessitamos na sociedade. Assim, sobre aquilo que eu fiz, eu decidi comprar mais uma das ações da Walmart. A compra neste momento foi feita então no dia 27 de janeiro de 2021 e comprei uma unidade desta ação, que seria então pelo valor de 146.48, isto em dólares, entretanto a ação desceu bastante e a dia 1 de março, quando eu resolvi então fazer a aquisição para este mês, eu verifiquei que o valor estava nos 132 dólares e por isso decidi fazer aqui um reforço, mantendo assim uma posição que neste momento tenha um preço médio. Se eu fizer o valor que eu investi no Walmart pelo valor das unidades que tenho, eu vou ter então um preço médio associado aqui a esta ação, que será então de 139.38, o que faz com que eu não tenha as ações, digamos assim, a um preço mais caro, neste caso seria, se fosse só uma aquisição, 146.48. E vocês perguntam, então, mas tu fizeste o reforço, mas a ideia é, se a ação continuar a cair, tu vais continuar a comprar? Não. Aqui a estratégia passa realmente pelo preço médio, tentar estabelecer preços médios para não tentar bater o mercado, porque eu nunca sei quando é que o mercado vai cair, e por isso o que eu decidi fazer foi então mais uma aquisição. Não vou continuar a comprar a ação, se a ação continuar a cair, porque eu não quero ter uma posição excessiva e não quero que o meu portfólio esteja, digamos assim, a cair mais para uma ação do que para outras. Se vocês verificarem aqui naquilo que tem sido investido, vocês podem ver que neste momento a Walmart já começa a ter aqui uma grande expressão e não é isso que eu pretendo, não quero que realmente o meu portfólio esteja só associado apenas a uma empresa. Assim, na diversificação, vocês devem ter uma diversificação que faça sentido. Infelizmente já não posso comprar nenhum ETF aqui na Etorra, porque eles já não estão a comercializar definitivamente ETFs, mas sim CFDs de ETFs. O que vai acontecer é que simplesmente vão estar a especular o preço e não a ter a propriedade, e não é isso que me interessa no que se trata de uma carteira de investimentos. E, claro, outras empresas aqui de Blue Ship Stocks eu também poderei fazer reforços, como é o caso da ABV, e outras no futuro, porque assim fazem sentido. Neste momento eu decidi então fazer o reforço da Walmart, porque os fundamentos não se alteraram, simplesmente foi o preço que desceu em relação àquilo que seria o valor inicial e àquilo que eu analisei como o valor que seria para mim o target price, o valor-alvo, que me mostrei no último episódio aqui da carteira Renda Maior, o episódio número 9. Assim, neste momento eu decidi fazer a aquisição de mais uma destas ações para a carteira, continuando na minha jornada de investir mensalmente com um valor que seja possível para todos os portugueses investirem, nomeadamente que queiram fazer uma carteira de investimentos mais ativa. Isto é, porque eu não estou aqui a investir em ETFs sem ser esta exceção, que, infelizmente, como eu disse, já não é possível, tendo em conta que só há agora CFDs. Por isso, neste caso específico, sendo investidores mais ativos, nós podemos montar uma carteira, é isso que eu pretendo mostrar com esta rúbrica. Já sabem que eu não sou analista financeira ou consultora financeira, o meu propósito não é fazer nenhuma recomendação, mas sim mostrar o que eu estou a fazer e como é possível realmente criar uma carteira investindo em ações de forma ativa em Portugal, na realidade portuguesa, de acordo com os nossos rendimentos. Assim, eu vou falar também aqui um pouco daquilo que eu estou a fazer, aquilo que eu faço é o Dollar Cost Averaging, que é a estratégia do preço médio, de forma traduzida. Basicamente, ele consegue eliminar aqui a parte emocional, que nos dá tanta dor de cabeça, que é o facto de tentar bater o mercado, quando é que o mercado está em alta, quando é que o mercado está em baixa. Portanto, nós temos aqui que não tentar adivinhar e sim seguir com uma estratégia regular, que neste caso é fazer compras periódicas de ações ou de ETFs ou de investimentos que vocês tenham, pode ser também Bitcoin, por exemplo, a fim de calcular a média do preço e aproveitar as virtudes de investir para longo prazo, fazendo assim compras, umas vezes na baixa, outras vezes metade do preço ou na alta, mas isso vai nos dar então a tal paz emocional e saber investir para o longo prazo. Com certeza que o Walmart é uma das empresas que neste momento vocês conseguem investir através do mercado norte-americano, é uma cadeia enorme, é um dos maiores retalhistas nos Estados Unidos, mas não só, também está presente em outros países pelo mundo e portanto temos aqui também uma cadeia já internacional. Vocês conhecem então por este símbolo que aqui está, o Walmart, e eles têm uma série então de supermercados pelo mundo. Aproveito aqui para mostrar algumas novidades que entretanto saíram, neste caso vocês podem ver aqui alguns artigos datados de início de março, no qual foi indicado que a Walmart contratou funcionários do Goldman Sachs para poder começar a pensar em investir e a criar aqui fintechs associadas para que seja possível também terem expressão em outro tipo de setores, como é o caso, por exemplo, da área financeira. Assim, se vocês verificarem, eles têm aqui a indicação de que querem começar a entrar em outro tipo de setores, nomeadamente publicidade, também no caso da saúde, e serviços financeiros. E o que é que eles decidiram fazer? Eles foram então buscar aqui chefes, e neste caso cargos altos que estavam relacionados com a Goldman Sachs para poder contratá-los, de forma aqui a criar uma fintech, investimentos associados aqui aos serviços financeiros. Portanto, vão criar uma startup. Neste momento ainda não se sabe muito bem como é, só se sabe que ela vai ser em parceria com uma empresa que é uma Venture Capital Firm. Isto, neste caso, é uma empresa de investimentos em capital de risco, o que significa que fazem, então, investimentos em certas empresas startup que vocês vão conhecer, como eu posso vos mostrar aqui. E a Walmart vai-se juntar à Rebit Capital, que é a tal empresa de Venture Capital, que tem estes investimentos em risco. E se vocês verificarem, eles já fizeram aqui alguns investimentos em empresas bastante conhecidas. Uma delas é aqui a Coinbase, como vocês podem ver, mas não só. Vocês verificarem, têm também aqui a Raisin, Revolut e, por exemplo, a Chape, entre outras que vocês conseguem aqui identificar. Neste momento é uma empresa que costuma ter olho para a coisa, como se assim pode dizer, e por isso pode ser muito interessante aquilo que vai daqui a devir, em relação à parceria Walmart e Rebit Capital. Acho que neste momento vai ser interessante nós percebermos quais são os novos passos e como é que este tipo de empresas querem entrar em outro tipo de setores. Por isso, o facto de eu fazer investimentos é para o longo prazo, contando também com desenvolvimentos destes negócios. Com este vídeo, eu pretendo transmitir que a estratégia do preço médio é uma estratégia bastante viável para quem quer investir para o longo prazo, porque realmente vai evitar que tenham aquela questão de quando é que eu devo comprar ações, nem estarem a fazer aqui estratégias estranhas para comprarem ao melhor preço, porque nunca sabem se é o momento certo. Assim, existe aqui esta estratégia que vai minimizar este impacto emocional nos investimentos, fazendo com que seja então assertiva e que possa ser continuada para dar frutos. Queria também aproveitar e queria-vos perguntar se vocês usam a estratégia do preço médio como forma de investimento ou se têm outro tipo de abordagem para investir. Por isso, se assim quiserem, podem deixar ficar aqui embaixo nos comentários como é que vocês investem. Da minha parte, se gostaram deste vídeo, vou-vos pedir por favor que deixem ficar o vosso gosto para ajudar o projeto, eu espero-vos no próximo vídeo.